E com certeza confirmaram o que eu estou dizendo aqui, vem com a gente porque a Crona é show. Mais um produto distribuído pela Tambaz Atacadista, está lá o QR Code para você apontar a sua câmera e pedir aí no seu ponto de venda. Se ainda não tem, é necessário que você tenha a qualidade, a durabilidade, a tecnologia dos produtos Crona, porque a Crona é de Nilson! Preciso voltar para falar do Cruzeiro aqui com uma projeção da possível escalação para o jogo contra o Tombense. Aliás, o Tombense empatou duas na competição até agora e hoje batendo um papo lá com o Hércules Freitas, da rádio lá de Carangola, falei, pô, começou mal, na verdade não começou mal, fez um campeonato estadual ruim, mas o brasileiro dentro do previsto, dois empates até agora. E aí recebe o Cruzeiro para esse jogo, na verdade, em Muriaé. O estádio, a estrutura do estádio, o gramado é bom e tal, mas os jogos acontecendo em Muriaé. Jogar em Muriaé, copo, jogar fora dos domínios do Tombense lá na sua cidade, lá no seu estádio, a projeção para o time que você acredita que vai a campo, falamos aqui agora há pouco, do Leonardo Paes, falamos agora há pouco, o Gris falou a questão do João Paulo e eu falei que já já voltaríamos a falar do Cruzeiro e ele também você pode comentar sobre, o Luvanor, que é outro jogador também que pode estrear amanhã, ou seja, o Pessolano começa a ganhar mais opções para montar esse time e acabar com essa, ou com a broxada universal ou com a ejaculação precoce de quem acha que está tudo errado quando perde e tudo certo quando ganha. E é a chance do Cruzeiro ter uma vitória sequencial no campeonato, chegar a seis pontos, entrar ali na região do G4, coisa que não acontece há dois anos, então a gente está falando de um jogo fundamental porque é um adversário que o Cruzeiro conhece e o fato de jogar em Muriaé é de fato um diferencial muito grande porque o Tombense era um dos poucos times que tinha um gramado aceitável, vou usar a palavra aceitável, para o nível do campeonato mineiro. E aí vai jogar em Muriaé, o estado do gramado já não é o mesmo, é diferente e pode ser um dificultador. Mas o Cruzeiro deve ir a campo com o que hoje o Pessolano tem de melhor, o que ele tem de ser o melhor, vai ser o Rafael Cabral no gol, o Rômulo na lateral direita, a dupla de zaga deve se manter a que foi contra a Copa do Brasil, apesar da renovação do Brock, eu acredito que entre com o Oliveira e com o Zé Ivaldo e o Rafael Santos na esquerda, o Willio Oliveira, que para mim é o melhor jogador do Cruzeiro na temporada até então, depois do Edu, obviamente, e aí fica a dúvida. Eu acho que ele volta com o Neto Moura e vou confiar na informação do Dola, que o Leonardo Paes inicia o jogo como titular. O ataque, desculpa, o ataque deve ser... Faz uma pastilha aí! Faz uma pastilha aí! O ataque deve ser o Luvanor na direita, outra estreia, é importante, o Jajá na esquerda e o Rodolfo fazendo o papel do centroavante. Alô, Sergipe, meu preparador físico maravilhoso, meu irmão Sergipe, um beijo na sua alma, você é um monstro, preparador de atleta de alto nível, assim como eu. Os grandes lutadores de jiu-jitsu e tal, de artes marciais no Brasil, são preparados pelo Sergipe, que é um monstro. Você está fazendo jiu-jitsu? Personal monstruo, não, não faz jiu-jitsu não, é só musculação mesmo, para enrijecer, hipertrofia, para ficar gostosinho. O que eu posso fazer? E foi ele que me ajudou a emagrecer também, o grande Sergipe, meu irmão do coração, um beijo para você. Falamos agora, e o coleguinha ao lado falou, dessas opções, agora com a renovação de Brock, o melhor zagueiro do ano no Cruzeiro, doa quem doer, e se estiver reclamando, vai lá reclamar com o Pessoalano, porque é o titular absoluto do Pessoalano agora, depois do Tiago Fernandes ter dito ontem, trocação de minutas, renovação dele, que é um dos zagueiros mais completos do Cruzeiro, se não o mais completo do Cruzeiro. Boa na bola, aí ontem, não sei quem falou comigo, assim, ah, sei, foi o dólar, falou assim, é, mas ele não tem tanta malemolência, malemolência, né? Mas você quer o jacaré do Tchan dançando ou você quer zagueiro jogando, porra? Só uma informação, assim, rápida dessa renovação, a gente estava discutindo ontem sobre, ah, ele deve reduzir o salário, mantém o salário anterior dele, ele segue com o mesmo salário, e o contrato vai até o final de maio do ano que vem agora, né? Mais um ano de contrato. Mais um ano de contrato, então é isso aí. Você tem que entender esse negócio de fazer contrato até maio? Também não. Também não consigo entender. Não dá pra entender, gente. Não dá pra entender, gente. No Brasil não faz sentido. Ah, mas tá bom. Não, tá, mas não faz sentido. Aí quando chega em maio, a janela tá fechada no ano que vem, aí tá no meio do campeonato, não faz o menor sentido, não tem sentido. Ah, faz, porque se vence, se o jogador não tá respondendo, no início da temporada você já vai dar linha. Mas faz até dezembro, é isso que eu tô falando. Até dezembro desse ano que tá falando. Ah, tá, chega até dezembro do ano que vem. Não, não faz sentido. Você quer o jacaré do Tião dançando ou é um zagueiro sério, bom na bola aérea, ter uma porrada, uma patada na perna esquerda, um cara sério, dedicado, titular absoluto do profe. E aí, o que você quer? Eu quero um zagueiro sério, é, Everton. Zé Ivaldo. Vai jogar ao lado do Oliveira. Ao lado do Broca. É Broca e Zé Ivaldo o zagueiro. Zé Ivaldo e Oliveira. Não é não? Vai sim. Não é não? Vai por mim. O Everton Cruzeiro vai ter um grande dificultador, não só pro Cruzeiro, pros dois, né? Que é a questão do gramado em Muriaé, né? Muito ruim. O Tombense, inclusive, tá acostumado a jogar num campo muito bom, né? O estádio do Tombense, ele é muito bem cuidado. Em Muriaé, até porque não é uma cidade forte em termos de futebol, né? Então, o gramado é um problema. O Ceará sofreu bastante lá no meio de semana. Fez um jogo duríssimo contra o Tombense. Venceu por 2 a 0, mas, principalmente no segundo tempo, o Tombense conseguiu ameaçar. Ficou com um jogador a mais logo no início, né? No segundo tempo, o Messias foi expulso. E aí, o Tombense conseguiu dar uma amassada ali no Ceará, mas acaba desperdiçando muita chance. Poupou alguns jogadores também, é verdade, né? O Ciel tem 40 anos, é o artilheiro do Tombense na temporada. Faz uma temporada muito boa. Foi poupado. O Keké vai para o jogo, hein? O Keké está machucado, né? Ainda está? Acho que recuperou. Ele ficou fora no jogo do meio de semana, né? Não sei se vai se recuperar a tempo. Tem um atacante que eu tenho gostado do Tombense, que é o Marcelinho. Um extremo interessante, jogador de boa qualidade. Mas o campeonato do Tombense é para escapar do relaxamento, né? O objetivo do Tombense é permanecer na Série B e conseguir algo a mais do que isso. Na Série B não tem muito conseguir algo a mais do que isso, né? É o acesso. O Keké é muito improvável. Não, mas às vezes a permanência na Série B é algo que está no planejamento do Tombense. O planejamento do Tombense é permanecer na Série B. Marcar território por ali. Exatamente. Ficar mais tempo. Qual que é a B, é Bento? Você sabe? Quanto que os times da Série B recebem? Não sei o valor. Não sei de cabeça. É uma coisa que a gente pode tentar descobrir. Não sei o valor de cabeça. Mas enfim, Everton, vai ter esse dificultador da questão do gramado, que é um problema para o Cruzeiro. O Cruzeiro tem sofrido muito quando enfrenta gramados mais pesados, né? É um dificultador para um time que está treinando e se adaptando para tentar jogar mais com a bola no chão, para ficar mais tempo com a bola e tudo mais. É claro que é ruim para os dois, repito, mas para o Cruzeiro tem sido um dificultador aí, que pode inclusive influenciar nas escolhas do Pessoalano. Talvez ter um time mais físico, de pensar numa característica um pouco diferente para conseguir competir melhor. Lembrando que o Cruzeiro enfrentou o Tombense no Campeonato Mineiro com um time quase júnior e na dor de braçada, né? Está certo que era um Tombense diferente desse que está jogando a Série B do Campeonato Brasileiro. Eu gosto muito também do Vinícius Mingotti, que tem sido reserva, centroavante do Atlético Paranaense, revelado no Atlético Paranaense. Tem sido reserva do Ciel, um centroavante de bom potencial também do Tombense.